Fala aí galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal trazendo hoje pra vocês aí galera cara, um vídeo fodástico aí de BF4, cara, você que não conhece o jogo, tô jogando BF4 aqui no máximo e é a primeira vez que eu jogo BF, pra quem aí, sei lá, acho que eu já joguei alguma vez, não, primeira vez, então fica comigo aí, cês tão ligado fica comigo, carai, fica comigo aí, e vamos que vamos, eu tô jogando com tudo no máximo aqui é, eu não conheço o jogo, não sei o que tem que fazer no jogo, e só aqui só tem dizendo chegue ao abrigo mas de antemão, cara, um jogo muito lindo, cara, lisão o gráfico do jogo, é, a qualidade perfeita mesmo é, você que não conhece o jogo, cara, dá uma chance aí ao jogo e, assiste esse vídeo aí, que eu acho que vai ser muito foda aí, pra todo mundo, beleza? vamos ver aqui, eu não sei o que tem que fazer, cara aqui é rajado, 3, 4, 7, eu ligo o laserzinho eu não sei pra onde tem que ir, cara não posso atirar, tô sem munição e agora, o que que eu faço? o que que eu faço, meu patrão? tô apertando aqui, ó devem ter algumas funções aqui no jogo que eu não conheço ó, beleza aqui eu me abaixo, aqui eu tô no chão chegue ao abrigo como que eu chego ao abrigo, cara? como que eu chego ao abrigo, miséria? cadê esse abrigo, meu Deus? aqui não dá então vamos voltar aqui, correndo ó, o E para abrir ah, moleque opa calma, moleque calma, moleque tamo na calma, tamo na calma moleque, tamo tudo nervoso, filho tamo tudo nervoso eles eram russos, né? operações especiais? como era tava lá, depois espiro não esperávamo aqui respira fundo aí tá com as informações? deixa esses caras conversar opa munição, filho munição, eu quero munição temos que chegar ao ponto de extração sabe onde tá o Irish? achei que ele tava com você vou quebrar o silêncio de rádio lápide 3, aqui é lápide líder qual sua posição? lápide líder, vindo do norte estão na minha cola solicito cobertura para a minha retirada entendi do Irish, deixa com a gente hackers, equipa, se prepara cobertura fica em posição na janela tem que proteger o Irish eu tô sem bala tem munição no caixote ah tá, munição no caixote beleza show show pronto pronto, beleza não atira olha ele ali Irish, cuidado eita porra hacker, hostis nas janelas a frente imobilizar opa ora pai morre não é porra ora desgraçado morre ae tô nervoso tô nervoso só na cacaua mais dois à esquerda cadê esses caras não me ajudam aqui caralho os caras não me ajudam não filho os caras não me ajudam não filho e aí tá limpo, tá limpo tem certeza você tá bem Irish pega, pega, pega esse cachorreiro aí pega esse cachorreiro aí lápide, avançando bora caraca, velho tô gostando, tô gostando beleza, aqui é lápide livre estamos com o pacote mas cutucamos o VSP indo pra extração esse 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 bora, bora esse gráfico é bem foda opa atacar opção atacar fará com que o seu pelotão através dos alvos dentro do seu campo depois de cada ataque o pelotão precisará um tempo antes para atacar novamente beleza como é que eu aciono vamos acabar com eles juntos Marcos e deus sinal bora time bora time ajuda time como é que eu aciono o atacar ali hein filhão eita porra eita eita aqui é uma bala na cara mandou na cara só trabalho com um HS só trabalho com um HS os caras estão ali atrás os caras estão ali atrás eu estou só na cachola cachola filho cachola boa boa vamos atacar vamos oita porra como é que eu vou passar por aqui beleza 12 horas 12 horas ô louco mano tá na guerra mesmo beleza oita puçou a merda ajuda morreu aqui dali vamos 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 ataca 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 ah moleque que show que show tô zoado mas tô bem caraca velho que foda o áudio vamos lá vamos lá descer vamos descer ninguém e agora e agora o cenário pode ser destruído vamos lá porra só sobra pra mim esse caralho só porque eu não sei né tão ligado né opa tem explosivo explosivo valeu hora do show porra eita porra sai do meio ae moleque embora caralho velho que foda arma principal beleza peguei c4 caralho caraca velho muito foda o gráfico olha que lindo bora a gente tá me esperando o crã tá nervoso sonda a área ô loco meu como é que eu sondo manter o visor tático como é que eu mantenho o visor tático como é que eu faço filho me ajuda isso isso os dois fumaceiros vem à frente tá vendo o hacker ah é o que tá ali ó eita tá cheio filho tá cheio de nego ali você deve ver o ponto de extração a sudoeste caraca velho é o que não ali ó carai velho difícil porque é longe pra cacete corre 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 se esconde opa pegar um sniper aqui será que tem beleza 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 o indicador branco de detector diz que apertar inimigos estão de você como é cara o indicador branco de detecção lhe diz o quão perto os inimigos estão de você beleza ó o cara é primo do meu lado filho eu mostrando ali ó chacara chacara desgraçado vai vai sai sai não vara não beleza beleza é só tiro porrada e bomba caralho velho gostei demais o helicóptero vamos usar uma livral massa massa bora tem que destruir aquele carinho ali será por fora nós vamos vamos que vamos modo campanha e aí galera que é que vocês estão achando o detector tá porra o cara tá lá no caralho eu tentando acertar ele bora filho passa e eu cubro seu avanço bora 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 de vez em quando você receberá ajuda das outras forças aliadas elas tacarão automaticamente beleza beleza show 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 a porra tem muito nega aqui filha a porra tava livre a moleque oi cara filha da puta a foda em agora morre cela da caixa agora me foi dito o baleado então com 13 hp só não vê que tem mais alguém ali é o salvo ali ó é para explosão né vou atirar só para testar acabou minha bala deu ruim estou sem bala via com a granada na mão é eita porra onde é que a gente vai agora tô nervoso nervoso oi tá o time dependendo de mim eu peguei a munição aqui ó também show show aqui tá bom tá bom a e aí tá cará é onde é que eu sei de nega livre e também a granada caralho me fudir vai me fuder corre não, corre não moleque, corre não que agora tu já era corre não que agora tu já era me fudir filho me fudir, peraí bora crão vamos tentar descer mais ali vamos tentar descer mais ali me fudir agora me fudir muito agora me fudir muito agora moleque corre moleque eita porra caralho eita não foi uma boa ideia tá aqui eita bora caraca moleque corre porra corre porra peraí peraí deixa eu ver aqui olha que esses caras tão opa também aqui ó eita porra, tira a cara fusão, eita fusão, o cara tá me acertando aqui filho ok ok mande os alvos tá porra tá foda eita distração distração ali distração ali é uma distração eita 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 me fudir agora eita 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 oh euw eita puta que pariu to nervoso para eita eita que desgraçado puta que pariu, ta foda filho, mata esses caras vamo lá, vamo lá beleza, pegamos um pegamos outro eita porra, te abaixa cara a cara agora se não é o bichão se não é o bichão olha o filha da puta ali pegou minha proteção eita porra, volta 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 eita caralho caraca moleque caralho esse jogamento fogão muita pressão muita pressão porra tem alguém me acertando tem alguém me acertando vou recarregar aqui vou meter a cara perai que eu vou olhar com aquela paradinha eu não vi o carinha cara viado to acreditando não to acreditando nisso não pelo tiro é o caralho seus filha da puta que que vocês não me defenderam cara pronto para atacar põe os alfes tom duas balas e agora saiu toma agora estou pegando o ritmo estou pegando o ritmo tá pegando o ritmo oita porra c ander perdeu a cara cadê o carinha morre cindone cadê esses caras Eita Vai ter nas nossas costas já Eu tô ali, ó Peraí que eu tô me adaptando Aqui ainda Bora Bora, porra Não sei pra onde, mas bora Passar por aqui Bora, bora Vem, 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 time Vou pegar aqui, ó Vamos escolher outra, será? Carabina, fuzileiro de assalto Não sei se você pegou Entendi Puta, cuzão Porra, se esconde, se esconde Se esconde, se esconde Ah, porra Se esconde, se esconde Ah, porra Eita, cuzão Tô muito exposto Tô muito exposto Tô muito exposto Tô muito exposto Eu vou morrer Vou morrer, caralho Corre, 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 corre 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 Sobe, sobe, sobe Sobe, porra Não tem que se esconder não, viado Pula Eita, me fodi Galera, eu acho que eu vou ficar por aqui O vídeo já tá bem longo Espero que vocês tenham gostado, cara Minha primeira impressão, assim Meu primeiro dia que eu joguei aqui De verdade o BF Sem H, sem conversa, sem papo E muito foda o jogo, cara Muito foda Vale muito a pena Comprei agora esse jogo Então já mete o like aí, cara Me ajuda aí Eu posso fazer até um modo campanha aí Pra vocês ficarem acompanhando aí Como que vai ser a minha evolução no game e tal Entendeu? Então Vocês é que mandam aí Se Se vocês apoiarem aí Mandar bastante like aí Eu posso continuar assim Eita O cara correu Chegou pra bater na bunda Agora Eita Caralho Me fodi Me fodi agora Entenderam? Se tiver bastante like aí Eu vou continuar fazendo o vídeo de BF aí na campanha Se não tiver bastante like Eu também vou continuar fazendo Foda-se e chora, hein Tamo junto Valeu, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Comenta aí o que vocês acharam Valeu Fui Foda-se e chora 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 Tchau.